Eu quero o táxi, tararana, o táxi, eu quero ser tratado como eu mereço o novo presidente da FIFA Bolivão Ele é o teu táxi, tututututu Please close the door Chupa a fran de boiola, olha quem tá aqui em Berlim, olha lá O grande portão de Brademburgo Vem cachojoca, eu quero te mostrar pro bracinho inteiro, mostrar como você tá linda, essa cachorra linda, maravilhosa Você já me chamou de cachorro umas 10 vezes, a gente não tá nem na metade do primeiro dia Mala de quê? De cachorra, mala de cachorra, olha quem chegou, olha o estilo cachorra Gente, eu queria tá levando uma gata pra Belim, mas tá levando uma cachorra E aqui tá rolando um monte de evento, campinho montado aqui na frente, tem o troféu da Champions lá atrás Caralho, eu tô achando que é o Buffon ali, mano, ó, se liga, se liga, tá vacilando ali Buffon, é você É o Buffon Do you speak English? No, do you speak Spanish? Italia, Buffon Ah, que viadagem esse clipezinho com imagem de Belim, molecada quer saber de pau dentro E vai ter um jogo de veteranos que a UEFA convocou, jogadores pica, que não jogam mais Mas só estão nos mitos do futebol e falaram que eles estão num hotel, virando a esquina A gente conseguiu entrar aí, fica na miúda aí, Edmilson tá aqui, o Cafu tá ali também E olha quem que tá aqui do meu lado, olha quem, é só o maluco que tem o mesmo número de títulos que a Argentina, aliás, é uma pergunta que os moleques mandaram no Facebook Como é que é quando os argentinos começam a falar, blá, 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 blá Você fala, porra, só o Cafu que já tem o mesmo número de títulos que vocês, como é que é isso? É legal, pra mim é legal, pros caras não é muito legal não Depois que o Brasil saiu fora da Copa perdendo pra Alemanha, eles acharam que ia ganhar e tirar a sarra da nossa cara ainda, mas não deu também Ali não é 100% Jardim Irane, né? Não, não é, é só Jardim Irane que é 1000% agora E na final você torceu com outros caras? Você ficou feliz quando saiu o golzinho do Alemão? Ah, eu vou ser bem sincero pra você, fiquei feliz sim, viu? É, não achei ruim não Então, mas você que ganhou dos Alemão na final da Copa As recordações são 100% ótimas, então eu não tenho muito o que reclamar dos Alemão não Pode crer, a lateral direita da seleção tá um pouco vaga Você acha que o Douglas Mito do Barcelona tem uma chancezinha aí na seleção? Porque pra gente ele é Mito Também tem, eu acho que todo grande atleta e todo mundo que joga no grande clube tem Falou, porra, a história do Kaká Casa Virgem é tudo mentira Agora, recentemente o Davi Luiz falou que ele é virgem Até hoje, nunca deu uma furufada Você bota fé ou é conversinha? Eu não boto fé não Me perdoa, o Davi me perdoa, o Kaká, mas Eu acho que não, a tentação é muito grande A mão de ir lá fora que você vai ver que negócio tá fácil Os moleque aqui no Facebook falei O que vocês perguntariam pro Cafu? Aqui ó, você acha que é possível ter dois mundiais com uma Libertadores só? Dois mundiais com uma Libertadores só? E há um tinho aí que fala que tem dois mundiais, mas só tem uma Libertadores Ah, meu, eu fiquei sabendo dessa história aí também, tá bom apontado essa história aí, mano Olha esse moleque aqui, esse aqui ó, o Mota Cafu É por sua causa que o São Paulo é chamado de Bambi, moleque fagado Você tá louco, mano, na nossa época era outro, tá ligado? Nessa época era nóis, xará A final da Champions, você bota mais ser no Barça ou na Juve? Barça Acho que o Neymar um dia pode chegar, ser melhor do mundo aí? Opa, vai ser Vai ser? Mais um aninho aí, dois, o Neymar aí vai ser um dos melhores jogadores do mundo, tenho certeza disso Olha o moleque fagado, como que o Cafu jogou tanto na seleção, ganhou tanta coisa foda pra caralho E ele não acertava cruzamento, olha o que o moleque tá falando Imagina se acertasse Aí o melhor do mundo ia ser, não ia ser o Messi, não ia ser o Rivaldo, não ia ser o Kaká Tá louco, ainda bem que eu não acertava, mano O que que você tá fazendo, que você tá forte pra caralho, velho? Tô tomando vinho bom, comendo feijoada todo dia, dormindo tarde e tomando muita cerveja A gente ali tá acostumado a fazer uma zoeira Pra você, a zoeira tem limite e a zoeira não tem limite, tem que zoar no futebol mesmo Zoeira sempre vai ter, sempre vai haver zoeira, a zoeira é legal, é saudável É nóis, então com o Cafu também a zoeira não tem limite Olha quem tá ali, além do Cafu, olha quem tá ali Já jogou lá na Bolívia? Já Faltou ar? Faltou tudo Futebol, ar Qual é o Julio? O Julio nasceu no mesmo dia, no mesmo mês e no mesmo ano que eu Só que a diferença é do tamanho Mas do tamanho, né? Mas às vezes tem uns baixinho assim que é hélito O cara é baixinho, mas tem... Falaram que o Julio e o Paulista é assim, é verdade? Nunca vi, cara Sabe o que ele falou? O Denilson O Denilson só fala merda, né? O Denilson só fala merda E andou um tempo com o Neto, piorou ainda Piorou, né? Mas o Edmilson também jogou no Barcelona, mano? Não, o Barça tem o slogan de ser um time mais que um clube, né? Mais que um clube? É, mais que um clube Em catalão Em catalão Faça essa pergunta Do trio, VMC, vomita, morde, cai Quem que joga mais? Eu acho que o vomita O vomita é impressionante, né? É impressionante O vomita eu acho que era do outro mundo A bola gruda no pé dele Mas se eu tivesse que marcar ele, você tava fodido? Não, eu não entrava em campo O que ia ser mais foda? Marcar o Messi ou colocar aquela camisa da Nike? Eu acho que é mais difícil colocar a camisa Nike Fica aqui a galera aqui na porta do hotel, ó Olhando pro ônibus pra ver se vê alguém famoso Mas ele só vê o Bolivão e o Kibiru A gente conseguiu um esquema Então Bolívia está dentro do ônibus da UEFA Champions League E agora descindo do bução, ó Olha a multidão aqui Olha quem tá aqui, ó, Deco E aí, Deco O Raí O Ravanelli, ó, o Raí Eu jogava no fico com ele Aqui o Elber O cara embeu, o cara embeu ali Caralho, mano Solta, rica, solta Olha o zico ali no meio Três ceguei Três ceguei que eu sei A gente tava ali no meio dos caras Só que aí vira que a gente não jogou nem de real Mandaram a gente embora Só que o que acontece? A Adidas chama a gente pro evento pica que vai ter A gente não vai poder ficar pro final do jogo Mas também já mostramos os caras Já trocamos ideia com os caras no hotel Então vamos pra esse evento da Adidas Que vai rolar uma parada louca lá E vai ter um jogador pica lá também Então vamos pra lá Sabe aqueles maluquinhos que na pelada se afim de dar nos joelhos Só fazendo pirula Os gibrinhos Então Aqui é a competição de gibrinhos Um dos jurados é quem? Olha lá, Mitú O Ozil da Alemanha Olha lá Os olhos esbugalhados de Simpsons dele E nesse evento também tem uma chance Uma chance Participar, entrevistar o maestro Zinedine Zidane Que tá por aqui Eu ganhei ó Essa porra que tá direito É entrar no bololô do jornalista ali Tentar fazer uma perguntinha pra ele E se eu conseguir eu vou zerar a vida Minha vontade é não entrar ali e dar no meio do merda desse Pirula pra caralho Dá logo no meio Dá logo de trás Dá um carrinho Meu irmão, o homem tá ali O homem que fudeu o Brasil em 98 O homem que fudeu o Brasil em 2006 Além do Roberto Carlos arrumando a meia É ele, Zinedine Zidane Olá Zinedine, eu sou Bolívia Desimpedido Zueira Brasil Eu queria saber Já te imaginaste como seria poder jogar no meio campo da Juve E dar esse título aos índios da Juve E também aos aficionados do Real Madrid? Vamos a ver O importante é que veremos uma boa final Hablan sempre do favorito Que dizem que o Barcelona é muito favorito Isso pode ser Mas na final E ademais contra os italianos Não se sabe nunca Se tivesse jogado no Brasil Por qual equipe seria e por que? Não, há muitos equipos que me gostam Me gosta em general do futebol brasileiro Porque técnicamente Sempre Para mim é uma sensação ver um brasileiro jogar no futebol E nada Técnicamente são todos muito bons Não há um partido Um equipo em particular E como foi dar um sombrero em Ronaldo Em um partido de Copa do Mundo? Ah, em 2006? Sim Sim, bom É que coisas que passam no campo Caralho O Brasil Eu tô tremendo de nervoso De entrevistar esse maluco Que é muito pica Quem que imaginou Que um dia a zoeira Fosse ultrapassar Todos os limites Chegassem aqui em Berlim Na final da Champions E o Bolivão Entrevistar o Zidane Caralho, mano Realização Depois dessa, mano Desse primeiro dia Antes até da final O bagulho já foi Muito louco E hoje agora Eu quero beber todas Pra comemorar É nóis Brasil Chupa a Fran de maior Aqui a Bolivão Falando com o Zidane, mano É nóis É nóis